E aí galera do canal, beleza meus fios? Trazendo aqui para vocês mais um vídeo com o nosso Moto G de segunda geração O assunto que a gente vai abordar hoje aqui galera, a respeito de bateria Tem um pessoal aí reclamando bastante que a bateria do smartphone do Moto G de segunda geração Não está durando nem um dia galera Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês aí Eu falei com o pessoal aí que o meu está durando aí entre até um dia e meio A minha bateria do meu smartphone ele dura Aí o pessoal fala, ah mas como você faz para durar, como você faz para durar Vou explicar para vocês aqui Primeiro de tudo galera, vocês precisam organizar melhor o que vocês estão usando no seu smartphone aí Aquilo que, qual que é o aplicativo, qual que é o programa, aquilo que está mais absorvendo a bateria do seu smartphone Então eu vou dar uma dica para vocês aqui Vem no botão de home, coisinha simples Configurações Você clica em bateria Então galera, aqui vai dar a relação de tudo aquilo que está consumindo a bateria do seu smartphone No caso do meu smartphone, a tela consumindo 43% da bateria do meu smartphone Google Plus 10% Então você verifica mais ou menos aí aquilo que está mais absorvendo a bateria do seu smartphone E se você não estiver usando, você desliga, você não deixa ligado galera Porque isso aí consome muita bateria Então você desliga Então essa é a primeira dica Outra dica que eu dou para... Outra dica... Agora Outra dica que eu dou para vocês aí também Primeira coisa, vocês viram Que no meu smartphone a tela tem consumido bastante bateria Então uma coisa que a gente precisa fazer é desligar ou diminuir o brilho da tela do smartphone Então eu clico em home, configurações Venho aqui em tela Venho aqui em brilho E diminuo aqui galera O mínimo que eu colocar aqui é melhor Que aí o seu smartphone vai ganhar mais em termos de bateria Então eu vou deixar um pouquinho aqui no mínimo Que a gente está fazendo um vídeo aqui E a gente está usando aqui no caso Se não for o caso seu aí, você desliga Outra coisa que consome bastante energia no seu smartphone é o Bluetooth Então você desliga o Bluetooth dele Você com os dois dedos, você puxa para baixo Vai te dar as configurações aqui E você desliga o Bluetooth Isso aí consome uma bateria que não é brincadeira Outra coisa Você está usando no seu smartphone aí Wi-Fi Ou o uso da sincronização de dados Por exemplo, tem muita gente que usa o Wi-Fi E usa também, você pode ver aqui em cima Você vê que o Hzinho Ele está ligado aqui, olha lá em cima Não vou conseguir o foco aí, tá Olha, o Hzinho aqui, ele está ligado Que é o sincronização de dados É o sistema de internet do meu chip Da TIM no caso E o Wi-Fi também Se você está usando o Wi-Fi Você não precisa estar ligado a essa sincronização aqui de dados Então você vai lá e desliga ela Ou não está usando nenhum e nem outro Você desliga os dois, galera Olha Aqui Eu vou desligar os dados móveis Aqui eu já desliguei E eu vou também desligar o Wi-Fi Não precisa estar usando Se não estiver usando aí Você não precisa estar conectado Dados móveis, não Não precisa estar conectado Outra coisa que consome O GPS O GPS consome uma bateria Que não é brincadeira Então você vai lá e vai desligar Aqui, clica aqui em localização E desliga aqui Você não está precisando ser rastreado Está precisando ser localizado Então você desliga isso Porque vai consumir uma bateria Imensa no seu smartphone E outra coisa também que consome muita bateria É isso aqui Olha o tanto de tela que a gente tem aberto aqui Fechar os aplicativos em segundo plano Aplicativo que você não está usando Você fecha todos As notificações Os aplicativos que você tem aí Eu tenho um que tem bastante notificação aqui Desliga essas notificações Nessa área aqui de trabalho Consome bastante bateria E vou dar a dica para vocês De um aplicativo muito bom Para você gerenciar legal A bateria do seu smartphone Que é esse daqui É o Battery Saver Vou deixar na descrição do vídeo Para você estar baixando de graça É a versão Pro Vou deixar na descrição do vídeo A versão Pro Para você estar baixando de graça E instalando no seu smartphone Você clica nele Vou te mostrar as funções dele Então aqui ele dá o tempo 17 horas e 28 minutos Tempo restante Então eu tenho 17 horas e 28 minutos Tempo restante de bateria Só que esse tempo que ele dá aqui Ele dá um tempo sem o smartphone em uso Então é um tempo dele em Standby É um tempo de bateria que ele tem em Standby Para as funções normais Agora usando as coisas aí Jogando, assistindo vídeo Vai diminuir, óbvio Porque vai diminuir Então ele dá um tempo aí Em Standby de 17 e 28 minutos Tá? Um tempo restante aí E aqui embaixo, ó Tem algumas opções Que você pode estar desligando Com apenas um toque, ó Wi-Fi, dados, GPS Você vê que a gente desligou o Wi-Fi Desligamos os dados Desligamos o GPS O brilho está em 50% O bloqueio por tempo Eu deixei em 1 minuto Sincronização está ligado O volume está em 100% A rotação da tela está ligada E o Bluetooth está desligado Então se você desligar Você pode ver que vai aumentar O seu tempo de bateria aqui, ó Eu vou desligar, ó Vou começar desligando a sincronização Ó 17 e 43 minutos Vou desligar a rotação Vamos ver se eu vou aumentar um pouquinho Ó 18 horas 18 e 1 minuto Você entendeu como é que é o negócio? Então você desligando essas funções Bloqueio por tempo Eu vou tirar de 1 minuto Vou colocar para menos Ó, coloquei para Para 15 segundos Então quer dizer 18 horas e 11 Você entendeu? O brilho Ó, posso estar aumentando o brilho Deixei no alto Que é o menor brilho que eu tenho Então você já viu Que já diminuiu bastante Já aumentou as horas lá de tempo Que o volume Vou baixar um pouquinho Vou desligar o volume aqui no caso Que a gente não vai precisar Só vou aumentar o brilho da tela Para a gente ver aqui Então você viu que já deu Uma otimizada melhor aí No tempo de bateria Você pode clicar na opção também Start otimizar Ele vai fazer uma otimização Do seu tempo aí Ele vai te mostrar Os aplicativos em execução Ó São 4 aplicativos Que eu tenho em execução aqui Deu um horário aqui Tempo adicional Quer dizer Se eu fechar Se eu otimizar e fechar Esses aplicativos Ele vai me dar mais 48 minutos De bateria Então eu clico Ó Ele já fechou para mim lá Aqueles aplicativos Você entendeu? Ó Otimização completa Nenhuma ação é necessária Então aqui ele já fechou E já ganhou Esses 48 minutos Aí lembrando que esse tempo aqui É em stand-by Não é o tempo Real aí De ir em uso O smartphone em uso Então o que você pode fazer Também nesse aplicativo Você pode rolar a tela aqui Ó Ele vai te dar Eu tenho 23% de bateria Ele deu o tempo de bateria Ele vai me dar as horas aqui 17 horas e 59 minutos Tá? Rolando mais para o lado Ó Consumo dos APs Em execução Eu tenho um aplicativo Em execução Eu posso pará-lo Ou desinstalá-lo Tá? Ele vai te mostrar O que tem em execução No momento Como a gente já fechou aqueles lá Esse aqui acho que não fechou ainda Então Tá em execução aqui A gente pode desinstalar Ou parar O aplicativo Aqui Nessa parte de modo É a parte de modo De consumo de bateria Ó Eu vou clicar aqui nele Não Nesse não Ele tá no primeiro Tá selecionado o primeiro Meu modo Então o meu modo Tá em 30% 36% de bateria Tempo de tela Em 30 segundos O vibrar está desligado O Wi-Fi Peraí Deixa eu voltar aqui Um pouquinho aqui Então ó Deixa eu ver aqui Ó O vibrar está desligado Bluetooth Wi-Fi Tá dizendo que tá ligado Bluetooth está desligado Os dados estão desligados Sincronização Tá ligada Então é Por exemplo Esse é o modo Que está O meu smartphone No momento Então Você pode Você pode selecionar O modo normal Que é o modo Que é o modo Dele estado Que é o modo Que eles escolhem Seria um brilho automático Um tempo de limite De tela em zero Um vibrar ligar O Wi-Fi ligar O desliga O Bluetooth Dados Bluetooth Sincronização ligado E o tarefa Também ligado Então você pode alterar Você pode alterar o modo Então Colocar no modo inteligente Então já muda Automático É zero Vibrar Liga O Wi-Fi liga O Wi-Fi desliga Dados desliga Sincronização Liga Encerra Tarefa Liga Então ele vai fazer Essa definição Esse aplicativo Ele faz Essa definição Para você Com a intenção De economizar Bastante A sua bateria E aqui Você pode criar Um você mesmo Você pode selecionar O que você quer ligar O que você quer desligar Aí ele vai Toda vez que você Usar seu smartphone Ligar seu smartphone Ele já vai Funcionar Desse modo Aí Tá Então eu vou deixar Para vocês Para você estar Baixando esse aplicativo É um bom aplicativo Toda vez Que eu preciso Desligar alguma coisa Eu entro aqui Já seleciono aqui Ele tem um adjet Que você pode jogar Na tela Eu vou mostrar Para vocês Aqui Que é um adjet Dele mesmo Tá aqui Deixa ele só carregar Ele tá carregando ainda E esse adjet Aqui Ele vai te dar O tempo Restante De bateria Que você tem E se você Precisa ligar Alguma coisa É só você Clicar aqui Ó Vou clicar aqui Ó Você pode ver Que por aqui Mesmo Eu seleciono Ele deu 23% 18 18 18 horas Né 18.7 De bateria Que eu tenho E aqui Eu posso Selecionar O giro De tela Posso deixar Posso ligar O bluetooth Posso ligar O wi-fi Posso colocá-lo Em modo avião E posso clicar Em otimizar Que ele vai lá Para o aplicativo Tá Então galera Essa dica Que eu queria Dar para vocês De como Ter um gerenciamento Melhor Da bateria Do seu smartphone Fazer Trabalhar melhor Os seus aplicativos Para você ter Um melhor tempo De duração De bateria Então era isso Que eu queria Trazer para vocês Nesse vídeo Muito obrigado Por terem assistido O vídeo Se inscreva No nosso canal Deixe um like Se eu te ajudei Se você gostou Testem Baixem o aplicativo Testem Vê Se você vai conseguir Se vai mudar Alguma coisa Para você Ou não Deixe aí Na descrição Do vídeo Então muito obrigado Por terem assistido Se inscreva No nosso canal Deixe um joinha Para nos ajudar E até o próximo vídeo Valeu Falou